Estou aqui no bairro do Limão, na rua Sebastião de Moraes 162, bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Lambua ambientalista de olho no lixo, hein? Vamos todo mundo colaborar. Cadê o caminhão para tirar essa sujeira daqui? Todo mundo colaborando, clicando no sininho, se inscrevendo no canal para a gente colaborar com a limpeza do seu bairro. Lambua ambiental de olho no lixo, hein? Cadê as empresas que prestam esse tipo de serviço à prefeitura, hein? Para vir retirar esses entulhos daqui. Lambua ambiental de olho no lixo, hein? Aqui no bairro do Limão, na rua Sebastião de Moraes 162, aqui no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, hein? Cadê a empresa que presta esse tipo de serviço para vir retirar esse entulho aqui? Bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Lambua ambientalista de olho no lixo, hein? Vamos se inscrever no canal e colaborar com o Lambua e receber novas informações sobre a limpeza do seu bairro, hein? Ok isso. Tchau. Tchau.